Oi gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui um vídeo sobre puffs e nerfs, tá? Mas vai ser um vídeo um pouquinho diferente, tá? Normalmente nesse vídeo eu falo sobre todos os buffs e nerfs que alguns survivals e hunters vão ter antes da season, vão começar. Mas dessa vez eu quis fazer diferente, né? Eu quis falar sobre a nova survival que vai vir pro jogo, porque em si tiveram mudanças nela no servidor teste e agora como o meu in the way news, né? Que é o quadro lá de notícias, virou uma coisa semanal, sabe? Eu só tô postando vídeo uma vez por semana, quando chegar o dia, né, fatídico que eu vou postar vídeo, essa informação aqui já não vai ser mais importante, porque a Farolade já vai ter chegada no jogo e a gente já vai poder experimentar ela e tudo mais. Então só pra deixar vocês cientes do que aconteceu, eu queria falar antes dela chegar ao jogo, beleza? Dito isso, tá, gente? Outra coisa que eu gostaria de citar, tá, antes de continuar aqui, é que a informação que eu citei no meu in the way news a respeito do buff e do nerf que ela teve é falsa, tá? O que aconteceu foi que dentro do servidor teste, né, na versão em inglês, a tradução das habilidades dela tava de um jeito e no servidor chinês ela estava outra, no caso os números que estavam sendo colocados eram diferentes. Por conta disso, né, a gente chegou à conclusão que provavelmente o que aconteceu, né, foi um erro de tradução por parte da netiz, mas ainda assim eu não tinha encontrado essa parte ainda da notícia em si no Twitter e só coloquei lá que tinha sido uma mudança que eles tinham feito. Então o que eu for falar é que vocês têm que ignorar totalmente o que eu falei no vídeo de TV News de sábado, né, enfim, no último vídeo de TV News que eu postei, tá, aquelas informações ali não vão ser levadas em conta aqui durante o vídeo, tá? Dito isso, eu vou falar pra vocês aqui todas as mudanças que tiveram nela e basicamente é isso, gente, vamos lá comentar. Bom, primeiramente, gente, basicamente as mudanças que tiveram nela foram buffs, tá, buffs com muitas aspas, porque a gente deveria contar com um buff ou um nerf quando o personagem já tiver chegado ao jogo, porque aí a netiz é um ajuste que eles estão fazendo no boneco quando ele já está no jogo. Aqui no caso que está acontecendo só são as mudanças antes dela de fato chegar ao jogo, então, só pra deixar claro, tá, gente, a gente fala buff e nerf, mas o certo seria mesmo falar ajuste ou mudanças, porque o boneco nem chegou no jogo ainda pra ser bufado ou nefado. As mudanças que ela tiveram foi a camuflagem, né, agora ela não vai ser mais ativada quando ela entra no raio de 20 metros do Hunter e sim 18 metros, ou seja, ela entrou ali no raio de 18 metros do raio de terror do Hunter, pronto, ela já começou a ficar invisível. Outra mudança que eles fizeram foi em relação a como a habilidade de invisibilidade dela funciona, né, pelo que parece, quando ela saía desses 18 metros, né, saía da visão do Hunter, enfim, o Hunter, ou dava um perdido no Hunter, ela enviava um sinal de alerta pro Hunter pra que o Hunter continuasse perseguindo ou não perdesse ela tão facilmente, tá, gente? Então, aqui mais um ponto pelo qual eu não acho a visibilidade dela tão boa, tá, porque é uma visibilidade que não é pra ser furtiva nem pra fazer o Hunter perder de fato, é só pra ser uma coisinha ali pra distrair na hora e tudo mais, porque talvez a NetEase considere a invisibilidade muito OP. Mas qual foi a mudança que eles fizeram? Antes, né, como eu falei pra vocês, a alerta era ativada toda vez que ela saísse do raio de 18 metros do Hunter, agora, né, se a exposição dela, no caso, que é aquela barrinha que fica carregando embaixo, pra que quando ela chega em 100% a invisibilidade acaba. Quando a exposição, ela for inferior a 40%, ou seja, se ela estiver abaixo de 40%, quando ela sair do raio de 18 metros do Hunter, ela vai sair sem alertar o Hunter. E é claro, quando a barrinha estiver acima de 40%, só depois de 1,5 segundos que o alerta vai ser emitido pro Hunter. Então, eles ainda deram uma melhoradinha aí, mas de certo modo ela ainda não é uma personagem que escapa tão furtivamente assim do Hunter, beleza? Outra coisa também é que quando essa exposição, né, quando a barrinha de exposição estiver abaixo de 40%, ela vai poder interagir, né, com paletes, janelas e máquinas, sem acabar com a invisibilidade dela, né, que é uma coisa que tava pra ver no trailer, que na hora que ela já interagia, a invisibilidade, puff, já acabava. E agora não vai mais acontecer. Caso a exposição, né, que é aquela barrinha amarela embaixo, estiver abaixo de 40%. Outra coisa também que a Netizy mexeu foi a habilidade dela de decode, com muitas aspas, né. Antes, como eu falei pra vocês aqui, e eu citei no vídeo anterior, tá, o que ela faz é usar a porcentagem da máquina e transformar ela em tempo de buff de decodificação pra ela. O buff, né, depende da distância que a máquina tá dela. Se a máquina estiver muito distante, o buff de decode vai ser bem pequeno. E se a máquina estiver mais próxima, o buff de decode vai ser maior. Variando entre 15%, 20% e 25%, tá, gente, dependendo da distância da máquina. A porcentagem da máquina em si vai ser pra definir quanto tempo esse buff dura. Um exemplo pra vocês, tá, gente. A habilidade dela, como ela tava antes no servidor teste, era 1,5% de decode por segundo. Ou seja, a cada 1,5% de decode da máquina, ela ganhava 1 segundo de buff. Agora, depois da mudança, né, a cada 1% de decode da máquina, ela vai ganhar 1 segundo de buff de decodificação. Pra efeitos mais práticos, gente, vamos imaginar que existe uma máquina que tá 45%. Antigamente, né, ela, com esses 45%, ela ia ter um buff, né, de decodificação de 30 segundos. Agora, como a cada 1%, né, 1 segundo, 45% de uma máquina é 45 segundos, no caso, de buff. E aqui, de fato, a habilidade de decode dela ficou mais interessante e isso tudo, né, gente. Mas, enfim, eu não acho a habilidade dela tão impactante, assim, no começo da partida vai ser algo que vai impactar mais lá pro final mesmo. E aí, como eu falei pra vocês, eu citei no vídeo, é uma coisa que vai ser um pouco prejudicial pro Hunter, em sei, talvez ela seja muito nerfada. Porque quando o Hunter, a única coisa que o Hunter pode fazer, de fato, é acampar alguma máquina ali, tá, pros suaves não fazerem. Como ela tá roubando decode ali da máquina. O Hunter vai ser obrigado a sair da máquina, vai ter que ir atrás dela. Ela já tem uma habilidade de caixa, então ela pode perder um tempinho ali com o Hunter. E o povo que tá jogando contra ela já vai avançando uma outra máquina enquanto isso. Enfim, gente, são os pontos aqui que eu citei, acho que no meu último, no meu penúltimo vídeo de The VNews, quando eu falei das habilidades dela e tudo mais. O Nerf de Rescue dela, né, gente, que era de 100%, pra vocês que não entendem aqui, gente, 100% é o dobro, tá, ela demorava o dobro do tempo pra salvar. Ele foi nerfado pra 60%, tá, o que já ajudou bastante aí a boneca, tá, gente. Porque, como eu tinha citado no meu vídeo anterior, gente, existem habilidades, né, existe uma habilidade específica que faz com que o tempo que você salva alguém na cadeira seja aumentado. No caso, o nome dessa habilidade, gente, é Risk Move, Movimento Arriscado, que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Quando ela tiver com essa habilidade equipada, o Nerf dela, gente, vai ser ainda mais reduzido, né, vai ser reduzido em 40%, fazendo com que ela só resgate o pessoal 20% mais devagar. Eu ainda acho que por conta desses 20%, gente, vai ser algo muito prejudicial pra ela, não precisa de muito esforço, né, quando eu tô jogando ali de Hunter, pelo menos. E os meus amigos também, né, pra tomar um terror choque ali de um Hunter, já que alguns Hunters não tem nem swing direito, né, quando erra hit, não tem uma pausa ali direito. Ou também não tem uma animação de hitbox que seja tão longa, ou alguma coisa assim. Gente, o Hunter, ele acerta o survival em menos de um segundo, não precisa de tanto esforço assim pra dar um terror choque. Eu sei que essa boneca, a função dela principal, provavelmente não vai ser Rescue, né, talvez seja um kite ali, um decode. Mas ainda assim, eu fico um pouco pé atrás pra jogar com ela por conta desse Nerf. E por fim, né, gente, foi removido um indicador visual na parte inferior da tela do caçador, quando a Farolade está ao alcance dele. No caso, existiu um indicador ali mostrando, basicamente, que o Hunter tava olhando ali pra Farolade, que ela tava ali invisível. Eles tiraram isso, basicamente, então vai ser uma coisa assim, acho que vai ajudar ela de certo modo, né, pra que ela não seja tão facilmente notada. Já que a habilidade dela, basicamente, entrega muito a posição dela, gente. Eu sei que é uma coisa assim pra ser furtiva, pra kaitai e tudo mais, mas pelo fato dela não poder controlar quando ela ativa e quando ela desativa, vai ser algo que talvez em alguns momentos prejudique ela mais do que ajude. Então, foi uma grande ajuda aí essa questão. E por fim, né, gente, como eu falei pra vocês, ia ser pouquinha coisa mesmo, mas eu só queria fazer esse vídeo pra falar pra vocês. A boneca teve mudanças, ela teve essa questão de ser melhorada e tudo mais, porque talvez a Netizen queira investir nela, queira que a questão do decode dela e do kait dela sejam melhoradas, que foi o que aconteceu. Mas, ainda assim, como eu falei pra vocês, eu fico um pouco pé atrás por conta desse Nerf de Hask, e aí fico pensando que a habilidade de decode dela também já não é tão boa e a habilidade de kait dela também não acho tão boa. E eu fico pensando se ela pode acabar sendo um peso morto ou não pra partida. Mas, pelo menos, que a Netizen modificou a única coisa que me preocupava, que era a questão do Nerf de Hask dela. Mas, enfim, gente, me diz aí nos comentários o que você achou dessas mudanças, se você mudou de ideia com relação a elas, se você mudou de ideia em relação a ela e por conta disso quer jogar, ou não desistiu mesmo da boneca e mesmo assim não quer jogar com ela, enfim, esse tipo de coisa. Me diz aí o que você achou dessas mudanças, se você gostou da boneca como ela tá, como ela vai ficar, e se você vai jogar com ela quando ela chegar na quinta-feira. Na quinta-feira que vem, no caso, né, porque, sinceramente, só pra ganhar esse 5S, eu só procuro a sorte, tá? E por fim, né, gente, gostaria só de ressaltar também que, essas mudanças não são definitivas, ela ainda pode ser ajustada antes de chegar no jogo um pouquinho, né, depois que chegar no jogo, depois de chegar na ranqueada, enfim, a Netizen pode ficar fazendo mudanças à torta e à direita até eles acharem necessário, beleza? No mais, nada, eu vou pedir o seu like, o seu compartilhamento, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal pra receber futuros conteúdos de DV e curiosidades e afins, comenta alguma coisa aí embaixo pra engrajar o vídeo também, pra que eu possa te explicar, caso você tenha ficado aí na dúvida com relação ao vídeo, tá? Minhas redes sociais estão na descrição, meu Instagram e o meu Discord, tá? Entra lá no meu Discord, porque de vez em quando eu divulgo lá os meus vídeos e tudo mais, e o Discord não tem essa frescura que tem aqui no YouTube, tá? Ele sempre vai estar divulgando e você sempre vai estar sabendo quando eu posto o vídeo aqui. E eu acho que é isso, tá, gente? No mais, se você puder e quiser, torne sempre aqui do meu canal. Eu sou o Yuri Silva, fico por aqui e até mais! Tchau!